Vire pra cá Viu aqui, tia? Olha o que tem de anel Cara, o tamanho dessa bicha Vem aqui fora Segue na boca Segue na boca Segue na boca Segue na boca Saiu na filmagem Saiu na filmagem Saiu na filmagem Viu? Lógico E úmido E úmido E úmido, podem ir Opa, não vou contar saqueada agora Não, só não vou Não, só não vou